A Márcia foi ganhadora de um jantar de dia dos namorados com um cara que virou sensação nas redes sociais. Falando em namorada, outro dia eu lembrei da minha primeira namorada, era minha vizinha. Tinha um pé de goiaba no fundo do quintal da casa dela, metade pra lá, metade pra cá, nós subia nesse pé pra namorar, mas da moda do outro, eu mais comia goiaba que beijar na boca. Ela tava se arrumando na expectativa pra encontrá-la. Desde que ele começou a fazer sucesso, né, nas redes sociais, eu sou seguidora dele. E não é que o cowboy fez bonito? Jacques Vanier chegou na porta do prédio da Márcia, de carrão, motorista e até flores. Eu aproveitei que nesse trem de internet tem um tal de permuta, aí eu fiz permuta com tudo. Permuta com carro, permuta com restaurante, com pamonha, ó, tô até contando segredo aqui, rapaz. Permuta com um tanto de trem, até com flor eu fiz permuta. Porque merece, né, rapaz? Eu acho que essa data tão especial, nós não podemos passar sozinhos. Ela sorteira, eu sorteiro, né? Então vamos juntar, se nós juntar todo mundo, né, da moda do outro. Ninguém passa o dia do namorado sozinho. E acabou ganhando serenata. Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Aí começou o romantismo de verdade. Abriu a porta, foi pra restaurante chique E na hora de escolher o prato, hein? Aqui é um trem de, olha lá pra você ver os nomes, até os nomes é, nunca vi peixe almoio de soja. Isso não existe, não. Não existe isso, não? Não, eu nunca comi isso, não. O que serve? Também não sei. Os dois aproveitaram bem a comida, a massa ganhou tratamento especial, mas ainda tinha mais, hein? Não é que depois do japonês e do carrão, o Jax resolveu, digamos, voltar às raízes? E foi literalmente, hein? Uma carroça no trânsito de Goiânia. Menino, isso aqui lembra a minha infância, você não tá entendendo. Será que sabe pilotar? Eu sei demais, é que meu tio levava eu pra escola lá em Piracanjo, Bela de Carroça. Eu e meus três primos. Então é que nós sabemos. Agora eu não sei se esses cavaleiros sabem parar no semáforo. Eles sabem o diferencial, o que é verde, amarelo e vermelho. E eu não sei também se os carros aqui, o povo aqui em Goiânia sabe se eles respeitam nós, porque não respeitam nem pedestres, mas respeitam cavalo. E eles chegaram sãos e salvos, sabe onde? Isso aí mesmo, num pit dog. Mais romântico que isso, num dia dos namorados? Pra quê, né? O segredo é dar comida pra mulher, aí ela fica feliz. Esse é o segredo, né? Eu perguntei pro povo lá no meu Instagram, pra saber o que elas queriam ganhar no dia dos namorados. A maioria é comida, só que é comida. Então, vamos dar comida pra essa. Aqui é um romance ou é uma amizade? Vai, o futuro a Deus pertence. A noite tá só começando. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto